Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Willian do canal e o Song, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje galera, mais um tutorial aí pra vocês da música The Lions and The Lions, Cordeiro e Leão galera, do Central 3, hein? A música que eles gravaram está em Sol, porém a gente fez um cover aí ajustado e fizemos ela em Dó, hein galera? Ficou top! Então se você ainda não viu, já dá aquela curtida aí no card. Se você é novo aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com quem toca, vai me ajudar demais. É, nós estamos juntos e solta a vinheta! Então galera, vamos passar aqui pra vocês todas as estrofes, refrão, pré-refrão, acordes, ritmo e é isso aí, vamos que vamos. Então galera, a música no tom de Dó. Então eles vão, na verdade, no tom de Dó, mas o Dó a gente nem vai usar. Vamos usar o Fá maior, três notas apenas, hein? Lá menor E o Sol No começo da música, ele vai começar só com as duas notas. O Fá e o Lá menor. Ele vai começar num ritmo assim, ó. Lá menor Fá maior Fá maior E o Lá menor, a introdução, hein? Aí ele já entra. De quem esse amor Que me rasga por inteiro Fica só nas duas notas. De quem esse amor E aí vai pro Lá menor E aí vai pro Lá menor Se vocês não quiserem fazer com essa pausa Vocês podem continuar o ritmo, ó. Vai ficar só nessas duas notas. De quem esse amor Que me rasga por inteiro Fá De quem esse amor Que afasta todo o temor De quem esse amor Que me escolheu primeiro De quem esse amor Que me mostra quem eu sou Tranquilo, galera? Primeira estrofe Apenas o Fá maior E o Lá menor E aí vai entrar no pré-refrão Que aí a gente canta O nome Jesus Que vai ser o Fá O Sol E o Lá menor E esses três acordes Vão ser o mesmo do refrão Então a gente vai usar Essa mesma sequência E aí assim que ele sai da estrofe Ele vem Seu nome é Jesus O Fá É Jesus Seu nome é Jesus Aí você dá uma pausa E já entra Morreu como um cordeiro Ressuscitou como um leão A morte não te segurou E em mim Tu estás Morreu como um cordeiro Ressuscitou como um leão A morte não te segurou E em mim Tu estás Morreu como um cordeiro Ó o Fá Sol Lá menor Fá Sol E Lá menor Tanta junta aí Morreu Sol Lá menor O Fá Sol E Lá menor Morreu Morreu como um cordeiro Ressuscitou como um leão A morte não te segurou E ele Vivo Estás Morreu como um cordeiro Ressuscitou como um leão Pra sempre Eu cantarei Tu és em este lugar E aí finaliza com o Fá Sol E Lá menor E o Fá E o Fá de novo Show de bola galera Bem tranquila a música Apenas três notas Fá Sol Lá menor Sendo que a primeira estrofa Você vai usar apenas o Fá E o Lá menor E a partir de Jesus Você usa o Fá Sol E o Lá menor Beleza galera Essa foi a música de hoje O tutorial Se você gostou do vídeo Já deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha com quem toca violão É nóis Tamo junto E Até a próxima Valeu galera Vamo que vamo Vamo Legenda Adriana Zanotto